Sequência de Corpus Christi. Interessante nós percebermos que a sequência de Corpus Christi não é obrigatória. No número 64 da Instrução Geral do Missal Romano, vem escrito, e tem um erro ali de tradução, pelo que eu me informei com a assessoria da CNBB, que provavelmente seja um erro, e eu pesquisei em alguns sites também, dizendo que é para ser cantado depois do Aleluia. Porque esse tipo de canto era feito assim antes da Reforma Litúrgica. Já na Reforma Litúrgica de 69 e 70, passou-se esse canto para depois da segunda leitura. Portanto, antes do Evangelho, antes da aclamação ao Evangelho. Então que fique sanada essa dúvida. Para que vocês entendam um pouquinho de como surgiu a sequência de Pentecostes, olha que legal essa história. O Papo Urbano IV, ele se encontrava em Orvieto. E aí ele decidiu fazer, estabelecer a comemoração de Corpus Christi. E o que aconteceu? Nessa época, dois teólogos muito importantes estavam em Orvieto. São Boaventura e São Tomás de Aquino. Então o Papo Urbano chama os dois e diz, olha, eu gostaria que vocês fizessem um hino para que fosse a sequência dessa festa. E olha que interessante, São Tomás de Aquino foi o primeiro que apresentou os versos do canto Lauda Sion, que é a versão latina da sequência. São Boaventura, quando escutou essa música, ele queimou a música que ele tinha feito. E ele disse para São Tomás de Aquino, com toda a humildade, ele disse assim, a minha consciência não me deixaria em paz se eu causasse qualquer empecilho para que essa difusão da teologia eucarística que você compôs fosse difusa. Olha que bonito isso, né? Um exemplo de santidade. E neste canto está praticamente ali traduzido toda a teologia eucarística de São Tomás de Aquino. Vamos aprender então o canto? Lembrando que esta melodia está sendo tirada, neste momento, da letra completa dela do lecionário ou do missal, tá bom? E aí você vai encontrar três divisões. As primeiras estrofes têm três linhas. As outras estrofes, quatro linhas. E as duas últimas estrofes, cinco linhas. Então eu vou mostrar para vocês como nós vamos cantar, tá bom? Nós vamos cantar assim. Terra exulta de alegria Louva teu pastor e guia Com teus hinos tua voz A segunda estrofe Tanto possas, tanto roses Em louvá-lo não reposes Sempre excede o teu louvor Quando nós chegarmos na melodia com quatro linhas Eis a hóstia dividida Nós vamos cantar Eis a hóstia dividida Repete-se As duas últimas estrofes com cinco linhas Nós vamos cantar assim Bom pastor, pão da verdade Ó Jesus, piedade Conservai-nos na unidade Extingue nossa orfandade Transportai-nos para o Pai Aos mortais dando comida Daz também o pão da vida Que a família reunida Seja um dia reunida Aos convivas lá do céu Aos convivas lá da vida A CIDADE NO BRASIL